Trazendo informação de uma casa que foi atingida pelo temporal, pela chuva, foi na região do Vale dos Sonhos, próximo à saída para Anápolis. Já que ali na informação que a gente tem que uma criança, a reação dela acabou chamando bastante atenção durante o alagamento da casa. Bom dia pra você. Bom dia, Loares. Bom dia, amigos de casa. Sim, a criança de 5 anos ficou bastante assustada, tanto que ela não quer nem vir aqui na casa. Ela está na casa de uma vizinha, mas vamos contar a história do início, o seguinte. Ontem caiu uma chuva muito boa em Goiânia, a Flávia Reis, ela é mineira, mora aqui em Goiânia, ela é doméstica e mora na casa ela e essa menina de 5 anos, que é filha dela. E elas viram a chuva, foram deitar. Por sorte, a criança estava no quarto com a mãe, porque do nada desceu uma corrente de água dentro da casa dela e simplesmente não ficou um quarto sem ser danificado. Olha só aqui como está a entrada da casa dela. Muitos brinquedos foram levados pela água, sandálias, sapatos, bolsa, tudo levado pela água. A Flávia está aqui com a gente, ela vai mostrar a casa dela, nós estamos com o nosso cinegrafista Samuel Dias, que vai mostrar tudo pra gente aqui. Flávia, como é que foi aquele momento? Estava deitada com a sua filha? Sua filha teve uma reação muito difícil, né? Demais. Estava deitada e escutei um barulho e achei que tinha sido um raio, né? Aí no que eu levantei, a água já começou a entrar pro quarto, devagar. Aí eu peguei ela no colo, aí já estourou tudo ali de uma vez, ó, e foi entrando água e tijolo vindo e telha e esses entulhos aqui. E ela só gritando, mãe, não deixa eu morrer, mãe, não deixa eu morrer, me tira daqui. Aí eu fui pro portão lá, que tava trancado, comecei a bater e gritar e a água só subindo. Vem cá, fala pra mim aqui, aqui onde é o seu quarto, onde era o quarto, o que era aqui? Mostra aqui. Aqui é o quarto dela. Aqui era o quartinho dela. O quartinho dela. Tinha o que dentro desse quartinho? Tinha os brinquedos dela, que tinha um monte de brinquedinho ali. Aham. Estava ali, que era o cantinho dela brincando, ficava aí. A lama levou tudo? Tudo. Ali, aquele outro quarto lá? Ali, o quarto que nós estávamos deitados. E até lá a água invadiu. Foi tudo. Aí a gente viu um colchão, vocês tinham cama? Não, só o colchão. Vocês tinham, vocês mudaram pra Goiás tem quanto tempo? Eu tô, tá com oito meses. Oito meses, você trabalha como doméstica. Doméstica. Ela tem apenas 31 anos, é uma mulher muito guerreira, muito trabalhadora. E olha só aonde a água chegou na parede. Ou seja, aí a água foi invadindo tudo e vocês pensaram o quê? Você falou que fosse, desceu um raio, né? Eu pensei que foi um raio por causa do barulho, né? Até a água entrou. Aí eu só com medo do choque da energia na água, né? Eu só pedi a Deus pra guardar minha filha nessa hora e tentar sair daqui. Olha o banheiro, olha a porta. A porta já estava assim? Não, foi a chuva. Foi a chuva também. Olha a quantidade de barro. Barro dentro do banheiro. Porque assim, a sua casa, ela é mais inclinada, a sensação que a gente tem é que a água desceria facilmente, mas ela foi invadindo os quartos também. Tudo, tudo. Gente, olha aqui, olha isso aqui, olha essa cozinha. Olha a velocidade e a força dessa água. O fogão tá deitado, a geladeira tá inclinada, a mesa tá praticamente de pernas pra cima. Essa viga ali, ó, ficava dois pilastras aqui na varanda. Ele entrou pra dentro aí. Ah, ali. Nossa, gente. Olha ali aquela... é pra uma pilastra? É, duas que ficavam aqui na varanda e a outra tá aqui quebrada. Ficava duas aí. Gente, agora olha isso aqui. E tudo isso teria causado por causa de quê? Aqui no fundo tem o lote baldio, né? O pessoal teria limpado esse lote e com isso, segundo a vizinhança aqui, teriam arrancado o meio fio. Aí tinha um muro antes? Era todo o muro aí, todinho. Era um muro. A gente já mostrou aqui no Balanjeral uma outra situação, outra região da cidade que aconteceu exatamente desse jeito. A água empossou no muro, o muro não resistiu e a água desceu com tudo. Foi isso? Foi. Uma força violenta. Coisa de segundo. Já foi inudando tudo. E como a gente tá mostrando desde o início aí, ela tem 31 anos, ela veio pra Goiás pra trabalhar com a filha. Ela é doméstica, ela trabalha pra dar o sustento pra filha nessa casa aqui. Essa casa é alugada ou é sua? É alugada. Alugada. Então, quem é doméstica, quem tem filho pra criar, sabe a luta que é. E ainda acontece uma situação como essa. Você simplesmente perdeu o pouco que você tinha, né? Pois é. O pouco que eu consegui em oito meses, a água levou. Mas, graças a Deus, eu, minha filha... Não, e detalhe, se essa menina estivesse brincando aqui na sala, porque era que horas do dia? Era umas quatro e meia, cinco horas. É o horário de uma criança brincando. E eu ficava muito aqui no fundo, aqui, brincando. Olha pra vocês verem. Quatro horas da tarde, um horário que a criança estaria brincando aqui. E se a água tivesse... Olha que brinquedinho dela aqui. Se a água tivesse, então, invadido na hora da brincadeira, talvez ela não estaria aqui pra contar a história. Pior que não. Mas Deus deu o livramento pra nós, graças a Deus. Pois é. Então, se você aí de casa pode ajudar, né? Com alguma quantidade de dinheiro. O pix dela tá na tela. Ó, e detalhe, é 35 o código diário, porque ela é de Minas, ela ainda não tem um telefone 062. Então, 035. Ó, ela perdeu tudo, gente. Olha só aqui a sala, não tem nada. Você já não tinha muitas coisas, né? Não, não tinha muita coisa, não. Só fala, a gente vê que você não tinha. Cama também, não? Não. Quem sabe não é aquele momento que o telespectador da Record TV vai encher a sua casa de móveis. Porque a gente sabe que no decorrer da vida a gente quer trocar os móveis. Às vezes a gente tá querendo doar uma mesa, não sabe pra quem, não tá achando nem quem queira. Pois a Flávia tá aqui. Flávia, tudo que vier pra você será bem-vindo. Nossa, bem-vindo, tudo. Eu preciso é de ajuda agora. O que você precisa? Tudo. Alimentos? Alimento. Porque foi tudo embora, né? Essa menina tem 5 anos. O sapatinho dela é que número? 31. Então você tem aí, porque criança cresce, né? Cresce. Compra hoje, amanhã já não presta mais. Então, ó. Calça 30, 31. A roupinha é de 5 anos, ela é magrinha, miudinha. É, magrinha. Ó, então você que tem uma menininha aí, tá afim de doar. Na verdade é desfazer, né? Porque às vezes acumula, você não quer isso na sua casa. Tem brinquedos. Tem tudo, ó. O que que é tudo? É fogão, é geladeira, é mesa, é um sofá, é uma cama. Uma cama pra criança, uma cama maior pra ela. O que que você tem na sua casa, Sobrana? A oportunidade é agora e você vai receber tudo, né? De coração. De braçada. Oloares. Jaqueline, só reforçando o que a Jaqueline falou, né? O Pix está aí na tela da Flávia, né? Inclusive o código é 35, é o de Minas Gerais. Enquanto você vai anotando, tirando foto da tela da TV, eu queria até questionar a Jaqueline aqui. Jaqueline, agora, esse problema que causou o alagamento, ele já foi resolvido? Ou corre o risco de, em mais uma chuva, a água voltar a invadir a casa dela? Oloares, não tem como mais acumular a água, né? Porque não tem mais o muro. Então, a água que for caindo vai descendo naturalmente. Então, o risco de alagar de novo não tem mais. Não, não tem. Que tá descendo tudo já. Tem que vir mais terra, né? Desmoronamento. Olha aí, então, esse local aí, gente, onde a água atingiu e fica aí, né, a situação toda para o município olhar. Até porque tem um muro aí do lado também, né, Jaqueline? Tô vendo aí pela imagem que tem um muro aí atrás que dá pra gente ver também que pode estar desmoronando aí também, né? Ah, é. Agora tem esse problema. Tem muros muito altos aqui do lado, né? Você sabe se tem esse risco também de... Não, é só o meu que era vago aí. Os outros tudo tem casa, tudo... Tudo a água consegue escoar. É, tudo. O Zé Oloares está exatamente aqui na casa da Flávia mesmo, né? Ela não vai ter problemas aí pra reformar a casa, porque a casa não é dela, mas ela não tem... A casa continua com a estrutura boa também, exceto pela porta do banheiro. Dá pra viver tranquilamente, mas agora é o seguinte, é o mutirão pra fazer uma limpeza aqui, é o mutirão de doação de coisas pra ela. Também um dinheirinho que chegar vai ser muito bom, né? Porque aí já tinha ruído a comprar as coisas. É. Faz o apelo pro pessoal de casa, Flávia. Quem puder tá me ajudando, gente, ó. Eu agradeço, porque aqui é só eu, minha filha e Deus, tem mais ninguém. E quem puder me ajudar, qualquer coisa, qualquer quantia, qualquer valor, qualquer coisa, eu vou receber de coração. Panela, toalha, talher, tudo que puder. Qualquer coisa, um copo descartável já me ajuda. Ô, Jaqueline... É, porque agora o momento é de união, né? É o momento que a gente... Oi, Aloares. É, eu fiquei com a dúvida, aquela parede branca que você mostrou lá, fazia parte da casa dela? Pede pra ela mostrar direitinho onde que era o muro que desabou aí, né? É... Flávia, mostra aqui pra gente onde era o muro. Chega aqui, a gente tá aqui num lugar meio apertado, tá travada a porta, a gente não consegue ir. Mas fala pra gente aqui, aonde era o muro? É, aquele... É, lá. Inclusive, acabou de passar ali uma... É. Prefeitura que tá dando uma olhada aqui, o pessoal também tá olhando a situação, olha lá. Esse que tava lá, antes de ontem, lá. É. O muro era todinho assim, ó, lá em cima, tudo lá. Era aí aonde tá esse barranco? É, mas era até ali em cima, lá, ó. Era que era uma varanda aqui, né? Era gigante. Ah, tinha uma varanda na sua casa também? Tinha esses dois pilastras aqui, eram duas colunas que ficavam aqui, ó. E a varanda aqui, a área aqui no fundo. E impulsou por muito tempo a água? Acho que tava chovendo há muito tempo. Não, mas foi depois que aquele povo tava ali, que tava ali antes de ontem, ó, que tirou lá, que fez a limpeza. Porque já choveu antes e não entrou a água. Foi só estar ali, limpou lá e a água foi... Então vocês estão dizendo que tiraram, então, lá na frente a proteção. É. E aí agora eles continuam ali olhando a situação, o que pode ser feito nessa região. E a senhora agora tá aqui. A senhora é mais nova que eu, né, jovem. Mas isso aí, então se você pode ajudar a Flávia... Como é que chama essa menina? Raíssa. Raíssa. A Raíssa, de 5 anos, ela tá estudando? Vai começar agora. Material de escola, então, também não tem? Não tem nada. Então é tudo, gente. Material de escola, um caderno, uma borracha, um lápis, um caderno, um lápis de cor, tudo que você tem na sua casa, o que você tá querendo comprar lá no mercado, pode ser no mercado, pode ser na papelaria, pode ser onde você quiser. Ajuda essa menina. Fala o seu endereço. Nós estamos no Vale do Setor, Vale dos Sonhos. Explica pra gente onde achar a sua casa. É na rua Padre Josino Tavares, quadra 51, lote 27. Eu tô aqui em frente, porque eu tô na vizinha. Tá na... É, em frente à minha casa aqui. O Loares, que é bom pra explicar o endereço. Como é que faz pra chegar aqui no Vale dos Sonhos, o Loares? É facinho, né? Você vai sair ali passando em frente à SEASA pela BR-153, como se fosse pra Nápoles. Aí você vai entrar. Tem a placa bem grande lá, né? Um portal. É Vale dos Sonhos. Você vai entrar naquela pista lateral ali, ó. Vai entrar no Vale dos Sonhos, ao lado do Setas, né? Que é o centro de triagens ali de animais silvestres do Ibama. Onde você pode entrar. É fácil localizar aí também. Então fica o pedido, Jaqueline. Então, agora eu entendi a história. A Prefeitura foi lá, arrancou o meio fio e aí, com isso, a água entrou no lote, criou-se uma espécie de uma piscina gigante e estourou a casa. Então, fico alerta para o pessoal da Prefeitura. Quando for fazer uma obra, a gente toma cuidado com isso, né? Nós já mostramos um caso parecido na região noroeste. Nós mostramos um caso em Anápolis também, que a água entrou igual um tsunami na casa de um senhor também. Tem que tomar muito cuidado. O meio fio é justamente para proteger contra isso aí. Então, retiraram o meio fio, aí não tinha proteção, choveu, a água invadiu o lote e acabou estourando isso aí, né? Nós já procuramos a Prefeitura de Goiânia, mas até agora essa infra não respondeu para a gente o que pode ser feito e por que isso teria sido feito lá nessa região do Vale dos Sonhos. Então, tira a foto da tela da TV, tem o telefone, tem o Pix aí para você ajudar. A Flávia dos Reis Silveira, né? Que está precisando de ajuda e perdeu tudo. Obrigado, Jaqueline, obrigado aí pelas informações. A gente vai lutar muito para a gente conseguir ajudar essa senhora e também cobrar providências por parte do Poder Público.